Bom dia pessoal, beleza? Mais uma vez estamos aqui no local de início da obra da pavimentação da MG402 Nesse sentido aqui nós estamos na cidade de Urucuia, Minas Gerais E no sentido aí Pintópolis Pessoal, só para ficar registrado, hoje é 5 de agosto de 2023 Até recebi uns comentários ontem, esses dois dias Pessoal falando que o pessoal da Capé tinha largado aí a obra Que não ia fazer mais, que ia fazer só a ponte Tem hora que eu acho, pessoal Tem hora que eu acho que o povo está conversando coisa por coisa, sabe? Porque até agora no momento a gente não recebeu ainda nenhuma nota ainda do governo Nosso estado de Minas Gerais a respeito em falar isso Eu acredito eu que a gente tem que ter mais cautela Ser mais condudente nas coisas que fala Porque muitas vezes dá aquele bate que é desânimo Não sei se o nome dela é Helena O pessoal está trabalhando, está fazendo a pavimentação asfáltica Está fazendo a pavimentação asfáltica O que eu sei responder sobre isso aí, galera? Eu falei com ela, ó, do mesmo jeitinho Que você vê meus vídeos aí, é o que está acontecendo Nada mais e nada menos está ficando diferente Graças a Deus Aqui dá para ver mais ou menos visivelmente Porque o telefone aqui não dá para puxar o zoom Ele está agarrado lá na frente Olha aí, ó A alegria do povo, via Sai ou não sai? Beleza, parceiro? Chapadão, meu amigo Camarada, companheiro Aí, ó Aqui mesmo, teve mudanças Extraordinárias aqui Teve umas mudanças aqui Que nem eu mesmo estou entendendo Que Esses 20 dias que eu fiquei fora Estive muito fazendo lá vídeos lá Com o pessoal lá da KPS Só que lá em São Francisco Teve umas mudanças aqui, galera O valor dessa obra, eu acreditei que Já mudou, viu? Não é mais esse mesmo, não Aqui é mais segurança Conforto Para os mineiros Para a alimentação do trecho Da MG 402 Pintops E Urucuia Ah, lembra vocês aí? Ó Obra realizada Com recurso de termo De reparação De brumadinho Foi aquela tragédia Que aconteceu lá Pessoal, tem hora que me procura Quantos KM é que está fazendo De extensão De Pintops De Urucuia Pintops Deixa bem Mostrado para vocês aqui Para vocês decorarem aí 73 KM Quilômetro de distância E 14 metros Aqui na MG 402 Pessoal E esse está trabalhando Sei não Não sei se está trabalhando Não Só sei dizer, pessoal Que já teve mudanças trágicas Aqui Essa parte de cactar mais alta Eles baixam ela Eles leram que está mais baixo Está mais alta agora Pelo jeito que eu estou vendo Agora eles tiraram uma camada Para acertar aqui Um asfalto que saem aqui Da cidade de Urucuia Está vendo Parece que eles vão dar uma desquilinada Aí Com certeza Acredito eu Que eles vão baixar mais um pouco aqui O pessoal está lá na frente Trabalhando Agarrado lá Isso não é bom para nós Para o nosso município Agora eu não entendi Agora Essas Essas Cavas que se fizeram aí Essas desnívias Não estou entendendo essas coisas ainda Mas Mas a gente vai começar Procurar aqui saber Por que Não saber Vão conforme eles vão trabalhando E vai redesenhando aqui o serviço A gente vai vendo aí Como é que vai ficando Isso está agarrado lá na frente Aonde eu vou levar vocês daqui a pouco lá E a resposta é essa aí, galera Está trabalhando Eu quero que vocês Vão observando aí Com seus próprios olhos Né Com essas imagens Que eu estou deixando para vocês E bem lustra aí Agora O que eu não entendi agora aqui Porque esse aqui estava baixo Esse aqui estava altão Abaixou Está vendo Abaixou aqui, ó Nivelando com o asfalto da rua Mas Tudo bem Eu achei Eu achei até Que esse canteirão aqui Para vocês tínhamos falado Que era Para ir para lá Mas agora Eu estou já desconfiando Que esse aqui Eles tiraram um remonte De terra aqui Pessoal Mas foi um remonte Mas foi pouca coisa não Se vocês bem lembraram Nos outros vídeos Vocês vão Dá para perceber Que esse lá de cara Estava altão E esse de cara Estava baixo Olha a diferença aí Eles fizeram algo Diferente aqui Essa saída aqui Eu já vi Já vi comentário Que eles Reclamam muito Porque é uma parte Que está dando um trabalho A mais para eles É aqui Esse pedaço aqui Esse aqui é o pedaço De mão dupla De mão dupla Olha Não entendi isso aqui Queria Mostrar para vocês Para vocês me ajudar A entender também Está vendo aí Olha a alavancada Que eles fizeram aqui Isso aqui Isso aqui é onde eu estou Aqui Está abaixo Para ver que o canto Está reto Mas essa parte Aqui estava abaixo É tanto que lá no meio Tem um Bueiro No meizinho Que eu achantei Que era para pegar Essa captação De água aqui Agora já estou vendo Eles Afundou a estrada aqui Eu não sei dizer também Que eles fizeram Isso aqui Eles fizeram Isso aqui Para poder jogar Um material mais forte Também Tornar Repilzear de novo Tudo é possível Que pavimentação Tem que ser uma coisa Muito bem feita Eu não entendo É isso que eu estou Querendo mostrar Para vocês aqui Para vocês Tirem essa dúvida Se o pessoal Está trabalhando ou não Porque eu estou Achando aqui Que está tendo Muitos serviços Muitos serviços Bem feitos aqui Sem contar que lá Para trás Pessoal lá Pessoal lá Lá em Pintop Já chegou Os maquinários Lá em Panei Lopes Eles vão começar Uma força tarefa lá Dizem que para lá Levou um rocompressor Daqui já estou conseguindo Avistar dois ali O pessoal disse Que tem três aqui Mas estou vendo dois Eu achantei Que já ia fazer A pavimentação Estava tudo certinho Que bonitinho Eu não entendo Estou só explicando Eu não entendo Já estou vendo Esse serviço aqui Onde eu estou Quero lugar baixo Agora está mais alto Se vocês for Eu queria Para vocês Voltassem Nos outros vídeos Aí você ia ver A diferença Que está Da agora Para o antes Coisa incrível Muito serviço Prestado mesmo Muito serviço Prestado mesmo Quando você dizer Se eles vão tirar A terra Aqui nesse leirão Ou vai deixar Como é que vai ser O procedimento É só Jesus que sabe Conforme eles vão mexer A gente vai vendo Os formatos Isso eu sei dizer Pessoal Dão um seguimento Um ponto vídeo Beleza Mas só agradecer vocês Pela colaboração Participação suas no canal Obrigada